Salve o Ilê, Ilê, aiê Que brilha esse negro Me diz se é da paz Me diz se é do amor Me diz que eu quero saber Que brilha esse negro Me diz Me diz Me diz que eu quero saber E esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor É a força do Ilê, aiê Do Ilê, aiê Ah, do Ilê, aiê Ah, do Ilê, aiê Ah, do Ilê, aiê Que brilha esse negro Me diz se é da paz Me diz se é do amor Me diz que eu quero saber Que brilha esse negro Me diz se é da paz Me diz se é do amor Me diz que eu quero saber Que esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor É a força do Ilê, aiê Do Ilê, aiê Ah, do Ilê, aiê Ah, do Ilê, aiê Tira, 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 tira lá Tira, 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 tira O negro da cinzala Da cinzala Tira, 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 tira Tira o negro da cinzala E da liberdade Liberdade do Ilê Tira, 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 tira Tira o negro da cinzala Da cinzala Tira, 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 tira Tira o negro da cinzala E da liberdade, liberdade do Ilê Do Ilê Aê Do Ilê Aê Do Ilê Aê Do Ilê Aê